Armas Exóticas Os Bunkers da Mente Bélica por si só já exigiam uma grande quantidade de repetição para que você desbloqueasse todos os upgrades e depois disso nós tivemos os jogos dos Guardiões. Além de completar contratos, exigia também a presença em diversas atividades, algumas que nós não tocávamos há um bom tempo, como as forjas e principalmente a criação de muitos emblemas da classe que você representava. E esses emblemas eram gerados quando você causava baixas com as suas habilidades. Por esse motivo, nós tivemos duas armas que foram um grande destaque. A primeira delas, que já está presente em muitas builds, nunca deixou de ter notoriedade e essa temporada serviu apenas para mostrar quão efetiva ela é, que é a Monte Carlo. E a vantagem dela é método Monte Carlo. Causar dano com esta arma acelera a recarga do seu golpe corpo a corpo, com uma chance de recarregar a estabilidade completamente a cada baixa. Isso por si só já seria o suficiente para incentivar o uso da arma, mas além disso, ela tem uma vantagem muito similar ao tapa e tiro, que aumenta o seu dano. É também um fuzil automático na categoria de 600 disparos por minuto e a melhor categoria no jogo atualmente. Essa arma funciona para qualquer classe, qualquer subclasse e em qualquer build focada no corpo a corpo. Tem um desempenho excelente e uma habilidade monstruosa dentro do jogo. Segundo a arma aparecer na nossa lista, um motivo bastante similar é a Voodoo do Jakku. A vantagem dela é cordão de maldições. Baixas enchem o carregador, aumentam o dano por pouco tempo e concedem energia de super com base na potência do cordão de maldições. E a arma é automática. Mais uma vez nós temos uma arma que apresenta um pacote de vantagens para você. Além de ser um fuzil de pulso bastante consistente e automático, o quanto ela recupera da sua energia de super é bastante considerável. Isso permite o acesso à sua super habilidade constantemente e foi um recurso muito útil enquanto nós precisávamos disso, para completar os contratos dos jogos dos guardiões. E sem dúvida, por um motivo menos honroso, outra arma que ganha lugar nessa lista é o luz impiedosa. A vantagem dele é luz volátil e parte dessa descrição está incorreta graças às mudanças que ele recebeu recentemente. Mas ainda assim, os disparos dele atravessam os alvos e ricocheteiam em superfícies duras. O dano do projétil aumenta após ricochetear. Sem dúvida, se você gosta de jogar PVP, você se deparou com esta arma. Aos montes. Uma combinação de estabilidade, alcance infinito e alto dano desses ricochetes fez com que ela se tornasse a arma absoluta dentro do crisol. Embora os ajustes que tornaram ela tão excelente tenham aparecido na temporada passada, foi nessa temporada que o drama sobre essa arma se intensificou. A Bungie já agiu sobre isso e trouxe o luz impiedosa mais a par dos outros fuzis automáticos. E a cada dia, o uso dela parece diminuir em virtude de outras armas que têm um desempenho igual ou até mesmo melhor. Dentro do PVE, praticamente as funções dela continuam iguais e mesmo no crisol, ela ainda é uma excelente arma. Apenas não mais absoluta como antes. E é claro que quando uma arma é destronada dentro do meta, outra arma vai surgir para tomar o lugar dela. E dentro do crisol, após o luz impiedosa, nós já temos dois fortes candidatos. O primeiro é o regime suros. Outro fuzil automático, na mesma categoria, mas, por incrível que pareça, com um time to kill, o tempo que você leva para eliminar o oponente, ainda menor do que o da luz impiedosa. A vantagem dela é legado suros. A metade restante de cada carregador causa dano adicional e tem uma chance de retornar vida em baixas. Além disso, ela tem duas opções de disparos. Em uma delas, você terá disparos mais lentos, mas que causam mais dano. E a outra opção, concede uma rotação maior nos disparos após segurar o gatilho por algum tempo. Esta é a vantagem que você quer para ter um time to kill de 0.6 segundos. Tornando esse o fuzil automático com o menor time to kill dentro do jogo. Uma outra opção que tem tomado o lugar exótico da luz impiedosa é o bastião. Este é um fuzil de fusão cinético e a vantagem dele é punhos do santo. É a reg para disparar três rajadas de balotes cinéticos. O potencial de dano do bastião é enorme e, em muitos casos, essas três rajadas são até mesmo um overkill. Então, esta arma consegue compensar até mesmo os nerfs que os fuzis de fusão receberam nesta temporada. Sem dúvida, é uma arma que exige e você se acostume ao estilo dos fuzis de fusão, o que não é o interesse de todos os jogadores. Mas, ainda assim, é uma arma extremamente letal e que, por ser um fuzil de fusão, o seu slot cinético abre diversas possibilidades, principalmente para outros fuzis automáticos poderosos dentro do jogo, como galhada no seu slot energético. E, finalmente, a última arma na nossa lista é a xenófaga. A vantagem dela é projetos de pirotoxinas que disparam uma munição explosiva de alta potência. Quando foi introduzida no jogo, o desempenho dela deixou a desejar, mas a Bange fez alguns ajustes posteriormente que elevaram o estado desta arma. Nas temporadas que se seguiram, outros arquétipos bastante utilizados, como os rifles de precisão ou os lança-granadas, receberam alguns ajustes e perderam parte do potencial que eles tinham. Dessa forma, abrindo espaço para a xenófaga, que se destaca não somente por ter um dos maiores DPS dentro do jogo, mas também pela extrema facilidade de uso. Já que essa arma não causa acertos de precisão, então em qualquer ponto que você atingir o alvo, você terá o dano total dela. Tronando ela ideal em situações que você esteja sob fogo ou contra oponentes que tenham pontos vulneráveis extremamente difíceis de você acertar. Como vocês vão reparar, eu não mencionei nenhuma arma que foi adicionada nesta temporada. E o motivo para isso é que quando nós recebemos uma nova arma, é comum a gente utilizar, experimentar, construir builds ao redor desta arma. Então ela será uma presença mais comum nas mãos dos jogadores, mas isso não necessariamente quer dizer um desempenho excelente. Sem dúvida, se essas armas forem assumir um lugar no meta, nós teremos tempo de reavaliar elas nas próximas temporadas. De forma alguma, as armas nesta lista são as únicas boas escolhas dentro do jogo. As são armas que dentro do conteúdo específico da temporada dos Dignos, se destacaram e conseguiram ter um desempenho de ponta. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!